E a gente vai jogar um CODzinho Mano, eu tô jogando muito Vocês viram o meu último vídeo de COD? O meu último vídeo de COD no... Eu joguei a beta, né? Do Vanguard E a beta foi no Playstation Sim, a gente jogou no Playstation E, aliás, a beta, inclusive, do Vanguard tá open Ainda tá, né? Acho que ainda tá, não lembro Mas, enfim, eu joguei lá, mano E, ô, mandei benzão, velho Peguei kill pra caramba Até a partir do que eu postei no canal Foram 25 kills 26, 26 kills Mano, contra os caras brabos Tinha uns malucos de COD lá, é, mano E eu joguei bastante Porque esses dias eu andei bastante Aí que tá o segredo, Chate Eu andei... Os caras deram azar Eu tô treinando horrores Tô jogando muito COD no Playstation Muito Então, como eu joguei bastante COD no Playstation E eu cheguei afiado no Vanguard, velho Pô, vocês não tão ligado tanto que eu tô jogando, mano Eu tô jogando muito Todo dia eu jogo um pouquinho de COD Mano, um pouquinho não Um pocão de COD no... No console, mano Todo dia, todo dia Quando você vê... Bem, mas vamos ver, né? Tô falando muito Tô falando muito Aí vou e passo vergonha agora Não sei por quê Ah, então Sabe o que eu tô treinando hoje em específico? Eu tava treinando de car, mano Eu acho que eu vou mandar a carzinha, hein? A car, não A suíça Eu tô upando a suíça, né? Eu já tô upando a suíça Que é uma arma legal E eu tô treinando no console de suíça Porque, mano Eu não tô conseguindo ainda ser tal Sabe o... O vrão? Então, eu preciso treinar um pouquinho Né, não? É, mano Qual a facilidade que é jogar no Competition Center na Playstation? Ah, por favor, meu querido Eu preciso é treinar muito Vambora Né, não? Garante uns campeonatinhos, porra Patifinho pro play Chama Bora Aí, ó Eu erro Eu erro o timing, mano Hoje eu vou brincar de carzinha um pouco, hein, chat Esse é o papo Pelo menos algumas partidinhas Eu preciso muito aprender a jogar de car, mano Car não é suíça de rifle Os caras são muito rápidos, mano Chama Chama Nossa, mano Eu só tô tomando Os caras der azar Eu tô treinando horrores Tô jogando muito COD no Playstation Salve, Gustavo Vou fazer uma manhã de assalto Só pra ficar mais... Avião espião hostil estabelecido acima Só pra representar um pouquinho, né Pegar uma skillzinha aqui Tentar ganhar uns scores Ah, eu não arrumei meu scorestreak, velho Caralho Tá bom Eu não arrumei meu scorestreak, mano Tô com o scorestreak todo torto Já era Abriu a porteira Calma aí, calma aí Calma aí, chat As primeiras são pra aquecer, hein Confia Tome É isso Ui Ah, eu voltei muito... Voltei ainda preparando a arma Eu puxei... Eu troquei de arma muito rápido E aí voltei sem preparar direito ali o... A suíça Fora que essa suíça ainda não terminei de upar, né Opa Dei calar um pouquinho Aqui a ideia principal era jogar mais de suíça, tá ligado? Pra upar mais ela, mas... Esse mapa aqui é embaçadíssimo, mano Tem pouco spot, tá ligado? Eu vou saber pegar os caras Sem que eles me peguem Funcionou o seu ano da beleza? É que eu tô bonito por causa desses boletas também, né Eu tô jogando muito... Todo dia eu jogo um pouquinho de COD Mano, um pouquinho não Um pocão de COD no... Chama, chama, chama Hihihi Ai, mano Meu amigo, mano, eu não tô acertando nada hoje, hein Conta cheia Nossa, mas eu dei sorte que esse maluco pinou horrores Tá pra cá a marcação Hum... Vai, foi rápido isso aí, hein Ah, mano Veio o outro Que... Que susto... Nossa, que susto, velho Isso que é uma baixa O cara tentou me finalizar Safado É, mano Todo mundo de piru armado Ah, o cara tentou, tentou, tentou E consegui, né, mano Tô falando muito Aí vou e passo vergonha agora Nossa, chatíssimo E ele tá de Dead Silence Então eu não tô escutando ele Pô, mas eu preciso urgente arrumar meu Scorch Trick, mano Meu Scorch Trick tá todo desconfigurado, mano Eu pontuo muito pouco em mata-mata, mano Ele veio de novo pra finalizar E os caras estão upando a Tech-9 É a Tech-9, né, que tá quebradona? Vamos upar a Tech-9 também Avião, espião, inimigo chegando Esse cara é muito chato, mané Já era O quê? Como que eu tenho hitmark nesse cara, velho? A Tech-9 quebrada em todo jogo Pois é, mano Mas é que ela entrou agora E eu nem liberei ela ainda, mano Eu precisava muito liberar essa arma Lançando incendiário Não sei Tetaço Nossa, moleque Tô em choque Tô um pouquinho em choque Confesso O espião hostil estabelecido acima Hum O cara tava cravadinho, mano Cravadinho Esses caras, mano O cara, meu time tá ganhando Não graças a mim, né Ó Tô falando pra vocês Olha essa arma, mano Muito forte Muito forte Então, a arzonesinha no controle Eu tô treinando mais, tá ligado? Pra jogar um pouco Pra tentar pegar Porque o meu problema Como eu falei pra vocês É as snipers, mano Eu não consigo Eu não consigo alinhar A mira bem na sniper, mano E eu queria muito conseguir Tá ligado? Eu vou fazer uma classezinha mais Mais voltada pro Pro game rápido aqui, tá ligado? Acho que eu vou montar com os scorestreaks mais baixos Vou descer MG também Que eu consigo Isso Eu vou tentar arrumar uma melhor Essa classe aqui tá toda torta, mano Eu arrumei ela na verdade Eu arrumei essa classe aqui Mais pra upar arma em off Do que Do que jogar Mas como eu atrasei a live Eu acelerei aqui Não arrumei classe pra jogar Abaixa a cabeça Atirador Tô dando muita gente mark, ó Toda arma aqui não tem recoil é forte É isso aí, então Precisa dar uma rajadão, né, mano? Leva maluco na rajade A AK tá legal também, mano A AK A AK já só tava jogando com ela aqui Mas ela tá com recoil pra caramba, né? Que é mais difícil de segurar Mas Abri a porteira Calma aí, calma aí Tô encaixando não, tô encaixando não Vou trocar Vou montar uma classezinha Só pra gente focar aqui na gameplay Hoje Fazer umas perdinhas do multiplayer legal E eu peguei na sala ainda de profissionais do outro lado, né? Puta vida Empate! Entreguei, hein? Deve ter ficado quieto na base Mas mandei mal Mas tudo bem Eu vou arrumar a classe A classe tava toda errada Uia Que isso, velho E é eu ali, ó Ó o último alvo ali, ó É, mano Quem não viu, né? Vambora Bom, então Como é que tá fazendo pra liberar A Tech-9 Pra eu já começar a upar ela também Desbloqueado no escalão 31 do passe de batalha Chate Quanto que eu tô no passe? Hum... Vou dar o papo, hein? Vou dar o papo Vou dar o papo Vou puxar Vou puxar a Tech-9 Vamos pra Tech-9, ó, gente?